Você sabe quais são os melhores sites para comparar as passagens aéreas? Então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar essa dica. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Travel Hacker, já viajei para 61 países nesses últimos 15 anos e vou compartilhar com você agora quais são os melhores sites que eu utilizo para comprar as minhas passagens. Então geralmente o que eu faço é abrir 6 abas com 6 opções ali. Os sites internacionais que eu utilizo são Skyscanner, Momundo e Kayak e os nacionais são Decolar, Submarino Viagens e o MaxMilhas. Então geralmente dos internacionais o que eu prefiro, que eu comprei as minhas últimas 10 passagens foi o Momundo que tem apresentado aí preços bem legais. Já dos sites nacionais eu costumo ver muito MaxMilhas porque ele dá a opção de você comprar milhas também e complementar as milhas que você já tem para trocar por passagens de graça. Mas a diferença mais importante é em relação à forma de pagamento porque você vai ver que nos sites nacionais você costuma ter a opção de parcelamento e isso pode ser algo bem importante na hora de comprar uma passagem. Então fica a seu critério escolher se é melhor pagar à vista preços mais acessíveis ou se não optar pelos melhores formatos de pagamento. Mas não é regra aqui, você sempre precisa comparar, abrir aí o máximo de comparadores possíveis porque assim você vai ter mais chances de encontrar uma passagem barata aí na sua próxima viagem. Então é isso, espero que tenha curtido essa dica. Eu filmei esse vídeo lá na Índia, já tem um tempinho, mas eu resolvi publicar agora para te ajudar nessa jornada aí de reinvenção de carreira, estilo de vida. De repente você está escolhendo ir pelo caminho aí do nomadismo digital. Então as viagens são um conceito importantíssimo nesse seu novo momento de vida e viajar mais gastando menos só vai te ajudar a conseguir tornar esse sonho realidade. Então espero que tenha curtido essa dica. Então se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo para a gente continuar trocando essa ideia. Compartilhe com seus amigos, mas lembre-se de ativar as notificações lá no sininho porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro. E se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampeborges, porque eu venho compartilhando muito das minhas andanças aí pelo mundo, vários hacks diários lá nos stories e também diversas lives aí para te ajudar nessa jornada. Caso você se interesse por outras histórias inspiradoras de lifehackers que vêm se reinventando, dá uma olhada no meu podcast que são entrevistas aí mais completas onde eu convido pessoas que vêm reinventando completamente esse estilo de vida para viver de uma maneira exponencial. Então dá uma olhada lá que você vai encontrar em qualquer plataforma de podcast, é só botar Lifehacker Talks e dá uma olhada aí nos outros vídeos na lateral porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai te inspirar nessa jornada de reinvenção. Beleza? Até a próxima! E aí